Para você ligado na Globo, muito boa tarde, e a tarde promete ser mesmo muito boa, até o começo da noite, bateu para o gol! Valter, foi boa a bola, hein? Enchou o pé, pega a sobra, gol! Gol do Vasco! Claro que acelerava, agora vai tirar o pé, vai jogar num outro ritmo. Kelvin. Dá uma gingada. Henrique. Andrei faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Aí o desperdício do lance, essa tomada de bola. Talismagno. Bola foi boa. Limpou. Bateu! Ele chutou, mas não pegou em cheio na bola, e o árbitro apita o final do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. Bola em jogo para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Para dentro da área. Marcio Azevedo. Marcio Azevedo. Marcio Azevedo. Vai na base do lançamento. Não passou tão bem assim. Usou habilidade, tocou boa bola. Marcio Azevedo. Fábio Azevedo. Foi boa a bola, hein? O jogo tá tenso. Não consegue chegar no campo de ataque e criar... Bateu pro gol! Olha ele aí, ó! Pro gol! Gol! Gol do Vasco! Gol! Ele dispara! Bota na frente! Ganha na velocidade! O goleiro sai e ele toca pro... Fundo do gol! Esse é o risco, né? Quando você avança o time, como tem que avançar, deixar o time bem... bem junto, a hora que o adversário consegue escapar, você fica sujeito a um contra-ataque. E agora o árbitro apita o fim do jogo!